Oi, tudo bem? Eu sou a Layla da Dry Leves e hoje nós estamos aqui no nosso laboratório para mostrar uma diferença para vocês. A diferença entre massa corrida acrílica, massa corrida PVA e o nosso Tapa Tudo 5000. Tchau, tchau. Música Após aguardar o tempo de cura, a nossa massa leve Tapa Tudo 5000. Não racha, não retrai. Tapa Tudo 5000. A sua massa para pequenos reparos. Música 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 Música